Domain Games, pioneira no segmento de card games no Brasil e parceira do Ligenga há quase um ano. A Domain Games foi fundada em 2001 e cresceu tanto que já possui até loja física em São Paulo. Então se mora por perto, vá agora mesmo conhecê-la. Mas se for de outra cidade, pode comprar tudo de Pokémon TCG, Magic, Yu-Gi-Oh! Além de videogames e board games no site da loja. E com a certeza e segurança que seus produtos irão chegar perfeitamente. Conheça agora mesmo a Domain Games e complete sua coleção. Links na descrição. E aí fantasmas, sejam bem-vindos ao Ligenga. Você já imaginou o quão diferente teria sido toda a história de Pokémon caso os iniciais não tivessem os clássicos tipos Grama, Fogo e Água? Consegue imaginar um mundo sem Charizard, Feraligator, Sceptile, Infernape, Serpereor, Greninja e D.C. Joy? Pois é, os starters, sem dúvidas ao lado de Pikachu e alguns lendários, são alguns dos Pokémon mais amados e simbólicos de todos os tempos. Mas e se ao invés de Grama, Fogo e Água, tivessem sido escolhidos outros três tipos? É isso que vamos ver a partir de agora com a ajuda dos amigos da Casa do Smeagol, o maior grupo de arte Pokémon do Facebook brasileiro. Eles gentilmente cederam alguns de seus desenhos pra ajudar a ilustrar esse vídeo aqui. Como gratidão, o link de todos eles tá aí embaixo na descrição. A primeira coisa que você precisa entender é o que faz o trio de tipos dos iniciais ser tão perfeito. A sinergia entre eles é perfeita pra ideia que Pokémon sempre teve de batalhas e rivalidade. Cada um tem uma vantagem sobre o outro e uma resistência em relação ao terceiro. Funciona dessa forma parecido com o jogo Pedra, Papel e Tesoura. Grama perde e é resistido por fogo, mas resiste e ganha de água. Fogo perde e é resistido por água, mas resiste e ganha de grama. E água perde e é resistido por grama, mas resiste e ganha de fogo. Com esse tipo de sinergia perfeita, existem poucos trios que podem ser formados. Eu particularmente consegui lembrar apenas de três. O primeiro é com os tipos Lutador, Voador e Pedra, onde lutador perde e é resistido por voador, mas derrota e resiste a pedra. Já Voador perde e é resistido por pedra, mas vence e resiste a lutador. E Pedra perde e é resistido por lutador, mas vence e resiste a voador. Então pensando nesses tipos, dessa forma em Sinnoh poderíamos ter como iniciais, quem sabe, Raiolo, Starly e Cranidos. O único problema é que nem todos eles são monstrinhos de três estágios, e como sabemos, iniciais tem três estágios. O segundo trio que encontrei foi Fogo, Pedra e Metal. Nesse caso, Fogo perde e é resistido por Pedra, mas vence e resiste a Metal. Pedra perde e é resistido por Metal, só que derrota e resiste a Fogo. E Metal perde e é resistido por Fogo, mas vence e resiste a Pedra. Já deu pra entender bem qual é a relação, né? Encanto, esses tipos poderiam ser representados, por exemplo, pelo próprio Charmander, Geodude e Magnemite. Que que cês acham, hein? Melhor do que Charmander, Squirt e Bulbasaur? Acho que não, né? E o último dos trios perfeitos que eu lembrei é formado por Grama, Venenoso e Terrestre. Veja como o Grama perde e é resistido pelo tipo Venenoso, mas ganha e resiste ao Terrestre. Assim como o Venenoso perde e é resistido pelo Terrestre, mas ganha e resiste a Grama. E logicamente, Terrestre perde e é resistido pelo Grama, mas derrota e resiste ao Venenoso. Assim, em Hoenn poderíamos ter como Starter, quem sabe, o próprio Trico, além de Sponk e Trapins. Esses iniciais eu curti, hein? Não sei vocês, lembraram de algum outro trio perfeito? Então comenta aí embaixo. Sempre lembrando que eles precisam obedecer a essas regras que eu acabei de explicar. Mas claro, tem vários outros trios que respeitam algumas delas, mas não todas, então não tem a sinergia perfeita. Isso quer dizer que apesar de cada tipo ganhar de um e perder de outro, as resistências não são aplicadas da mesma forma que acontece com o clássico trio Grama, Fogo e Água. Pra que entendam melhor, vejam um exemplo do trio elétrico, terrestre e água. Elétrico vence de água, que vence de terrestre, que vence de elétrico. Mas água não resiste a terrestre, terrestre é imune a elétrico, que também não tem resistência a ataques aquáticos. Por isso, esses tipos não são os ideais pra um trio de iniciais. Mas ainda assim, em Unova teríamos um grupo formado por Tynamo, Sandile e Oshawott mesmo. Esse eu também gostei. Com essas características, existem vários outros trios bem legais. Imagina iniciais dos tipos Lutador, Psíquico e Noturno. Cada um novamente vence um, mas perde pra outro. Nesse caso, Tyrog, Natu e Murkrow poderiam formar o novo trio de Jotô, mas preciso confessar que esse ficou meio esquisito. E o Lutador é um dos tipos que mais se encaixa nesse tema. Ao lado de Fada e Metal, comporia outro trio. Isso porque ele ganha de Metal, que ganha de Fada, que tem vantagens sobre o próprio lutador. Rolutia, Surlyx e Honed são representantes desses tipos em Kalos. Apesar do primeiro não ter lá muita cara de inicial, né? Mas certamente a Pokémon Company pensaria em algo melhor. Ou ainda um trio formado pelos tipos Grama, Inseto e Pedra. Se isso acontecesse em Alola, poderíamos ter, por exemplo, Morelu, Cutiefly e Rocky Ruff. Onde o tipo Grama do primeiro derrota o Pedra do último, que por sua vez vence o inseto do Cutiefly, que derrota o Grama de Morelu. Mas agora é a sua vez de participar e montar o seu próprio trio. Mas claro, né? Respeitando essas regras dos iniciais que eu expliquei. E aí, fantasmas? Quais tipos seriam perfeitos pra serem os dos iniciais da próxima geração? Pensa aí e comenta aí embaixo, beleza? Vale também ressaltar aqui dois tipos. O Fantasma e o Dragão. Esses são os únicos tipos que tem fraqueza e vantagem contra si próprio. Então, no caso de um trio de iniciais onde todos os três Pokémon fossem ou do tipo Fantasma ou Dragão, eles de fato teriam uma relação balanceada de vantagem e fraqueza. Só que ao invés do que acontece no trio Grama, Fogo e Água, aqui, cada Pokémon teria vantagem sobre os outros dois e fraqueza eles ao mesmo tempo. Imagine, por exemplo, Gastly, Duskull e Litwick, todos fantasmas. Ou então, Dratine, Bagon e Dano, todos dragões. Nessa situação, cada trio teria essa relação que acabei de falar. Na qual os Pokémon tem fraqueza e vantagem simultaneamente contra os outros dois monstrinhos. Deu pra entender, né? Muito fácil. E é com essa curiosidade que eu encerro o vídeo de hoje. Se tiverem sugestões pra outros vídeos de curiosidade ou temas que querem que sejam ilustrados pela casa, comenta aí embaixo o que, na medida do possível, a gente faz. Fechado? Não esquece do like, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e, claro, me seguir em todas as redes sociais. Os links estarão na descrição do vídeo. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.